Fala galera, eu sou o Eder e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje eu estou trazendo para vocês o Energy Long Island, e esse é um drink muito bacana, um drink que fica com um visual bem legal no copo, além de ficar muito saboroso. Ele também é uma variação, eu diria que ele é uma variação do clássico Long Island Ice Tea, que a gente já tem aqui no canal, se depois você quiser dar uma conferida, vale a pena, que é um drink muito bacana também. E eu costumo dizer que esse drink aqui também é um drink, eu diria, perigoso, porque é como vocês podem ver, é um drink que leva bastante ingredientes, mas apesar de tudo, como a gente coloca energético aqui no drink, o teor alcoólico aqui não fica tão perceptível. Então é um drink aí que eu costumo dizer que é um drink perigoso. Mas como eu sempre digo, se você não é um inscrito aqui no canal, está chegando a primeira vez, então inscreva-se e ative o sininho, porque toda semana tem um drink novo aqui no canal, e segue a gente lá no Instagram também, combinado? Vamos lá, para fazer esse drink aí é o seguinte, nós vamos precisar aqui de Curaçao Blue, licor de pêssego, gin, qualquer gin aí de sua preferência, qualquer rum branco de sua preferência, o rum branco aqui fica melhor, tá? Porque a gente tem que fazer uma camada ali transparente, então não precisa ser rum branco. Vodka, qualquer vodka de sua preferência também, e o Triple Sec. Triple Sec, para quem não sabe, é um licor de laranja, beleza? Qualquer energético de sua preferência também, e aí nós vamos precisar de um copo alto, um long drink, tá? Que nós vamos montar tudo direto no copo. Então, bora pro Pepara! Então, vamos começar aqui, pessoal. Primeira coisa, nós vamos iniciar aqui com o Curaçao Blue. São 30 ml. Você vai colocar lá no fundo do copo, antes de tudo. E nós vamos vir com o gelo. Os primeiros gelos, eu gosto de colocar eles com a pinça lá, para não espirrar muito, às vezes pode acontecer de sujar o copo, tá? Então, coloque ele ali, ó, ajeita. E depois você já pode completar. Até onde você vai colocar? Você vai fazer o seguinte. A lata, deixa eu explicar aqui pra vocês, ó. A lata, ela vai entrar dentro do copo, certo? Outra coisa, lata bem limpa, tá, pessoal? Então, vocês peguem a lata, jamais pega a lata do mercado direto e enfia dentro do drink, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos pegar ela, pega a lata, lava ela bem lavadinha, porque a lata vai em contato com o drink, que a pessoa vai beber. Então, a lata tem que estar muito limpinha, certo? E aí, você vai medir, certo? Depende do seu copo, mais ou menos, ó, você tem que ver que ela vai apoiar no gelo. E você tem que ter a consideração de que vai entrar líquido e vai derreter um pouco do gelo também. Então, se você colocar muito, não vai caber. Se você coloca pouco também, a lata vai entrar muito. Então, ó, eu costumo deixar no começo um pouco acima, porque a hora que entrar o líquido, ele vai descer e aí ela vai ficar apoiada no gelo, tá? Então, vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. Ó lá, já tá bom. Isso aqui, ele vai descer um pouquinho. E aí sim, nós vamos ir com os próximos ingredientes. Então, a gente vem com 30 ml de gin. 30 ml de vodka. Ó, se você ver que ele já começa a descer, é normal. 30 ml de rum. Rum branco, tá? O triple sec, licor de laranja. 30 ml também. E aí o licor de pêssego. São 50 ml. Notou que ficou pouco gelo? Viu que vai colocar aqui, ó? Vai entrar muito? Pode corrigir. Vai lá e coloca mais um pouco. Ó, coloca mais um pouco de gelo, ó. Isso daqui vai ser a sustentação da sua lata. Coloca mais um pouquinho de gelo. Ó lá, legal. E aí você vai vir com o energético. Vai catar e vai colocar de uma vez lá dentro, tá? Então você pega aqui, ó. Coloca dentro do drink. Ela vai apoiar no gelo. E aí tá pronto o nosso Energy Long Island. E é isso aí, galera. Esse daqui é o Energy Long Island. E como vocês viram, é um drink que fica o visual bem legal. A latinha aqui dentro do copo de energético aqui fica bem bacana. E é um drink, como eu falei no início pra vocês, apesar de ter um teor alcoólico mais elevado, ele é muito saboroso. Um drink que vale muito a pena você fazer. E é ideal pra você fazer numa festa. Mas eu quero reforçar a questão da lata sendo colocada no drink aqui, que você tem que lavar muito bem essa lata, beleza? Então nada de colocar uma lata sem lavar aqui. Higieniza muito bem. Senão você vai estragar o drink, vai colocar uma lata suja e não vai dar certo, beleza? E se não é inscrito no nosso canal, então inscreva-se, ativa o sininho, não esquece de deixar um like pra gente e saúde a todos!